Membros das principais entidades de poços que fazem parte do Fórum Cidadania e Desenvolvimento estiveram no mês de novembro com o prefeito para discutir o último reajuste na conta de energia elétrica. Na oportunidade foi apresentado um estudo ao executivo apontando a possibilidade de redução na conta de energia. Após resposta do prefeito sobre o assunto, esses representantes se reuniram na manhã desta terça-feira nascia para discutir os próximos passos. É uma coisa que é difícil de nós conseguirmos compreender porque o DME foi criado para atender a população de Poços de Caldas. A prefeitura tem feito saques em valores elevadíssimos de dinheiro no DME. Isso significa que no momento a concessionária não precisaria desse reajuste. Então nós consideramos que isso seja uma tributação indireta. A sociedade já está sendo penalizada, nós temos uma carga tributária altíssima, perto de 40%. E além disso, nós vamos colocar mais dinheiro através da conta de energia elétrica para a prefeitura administrar o gasto dela. Nós acreditamos que não seja esse o caminho. O estudo apresentado pelo Conselho dos Consumidores do DME aponta a possibilidade de diminuição de até 11% nas tarifas. Entre as justificativas para redução está o fato do grupo ser acionista da usina de Machadinho. A ANEEL realiza uma revisão dessa tarifa e dos dados até o dia 1º de maio e deve decidir se haverá redução. No dia 27 de outubro passado, do ano de 2015, houve uma revisão provisória do DME de Poços de Caldas. O que aconteceu? Houve uma discordância em relação ao kWh Machadinho. Hoje, o kWh Machadinho, quando sai de Machadinho, sai a R$ 48,00 o kWh. Quando chega para nós, aqui em Poços de Caldas, chega a R$ 148,00. Então, o que estava acontecendo? O DME queria validar os R$ 148,00. E nós, o Conselho, está querendo que seja feito o justo, que seja feito, que seja equilibrado o valor de R$ 48,00 o kWh, quando sai de Machadinho. O último reajuste teve variação de 20% a 28%, dependendo do tipo de unidade consumidora. Esses reajustes são autorizados pela ANEEL, mas não são obrigatórios. O aumento tem impacto em diversos setores. E isso acaba impactando, naturalmente, no salário, no emprego, no trabalhador, que é o cidadão postos caldense, que não tem nada a ver com essa história. Impacta. As indústrias estão caindo. Nós, das indústrias do Estado e do Brasil, nós voltamos aos moldes de 1950. A nossa representação no PIB aos moldes de 1950, da época do Brasil agrícola. Então, eu entendo que isso é muito grave, o que está acontecendo com postos de caudas, que deveria de ter um momento diferenciado para a população. No fechamento desta reunião, ficou decidido que o grupo entrará com uma consulta ao Ministério Público Estadual sobre o assunto. Nós vamos levar o conhecimento do Ministério Público, o que está se passando, o contexto que vive a nossa cidade, a nossa população, a nível de pagamento de energia elétrica, que está sendo praticado um aumento de 25% hoje. O prefeito e o Departamento de Eletricidade, eles não têm necessidade de fazer esse aumento, de praticar esse aumento hoje, a razão de 25%, porque foi facultado a ele praticar ou não esse aumento, porque está havendo um processo na ANEL de revisão dessa tarifa. E esse processo vai findar em maio. Então, pode ser que esse aumento nem exista no mês de maio, mas ele não seja praticado. Então, nós estaríamos pagando, além daquilo que deveríamos pagar.